Oi gente, então eu fiz uma dica e sobrou esse pedacinho de garrafa aqui, vou jogar fora? Claro que não! Então vem comigo pra essa dica que nós vamos reaproveitar esse pedacinho aqui e olha só que vai ficar uma baita de uma dica super bacana pra você utilizar, se você achar que deve, né? Se você não achar que deve também tá tudo bem, o importante é que você tá assistindo o nosso vídeo, você tá vendo as nossas ideias e tá se inspirando, né? Que eu acho legal é isso, a gente trazer inspirações e o divertimento também. Então bora que tá muito bacana esse vídeo, olha só! E aproveita, conta pra mim aqui se você gosta desse tipo de vídeo com reciclagem, com reaproveitamento de coisas, conta aqui, eu vou gostar muito de saber. Conta também de onde é que você tá assistindo esse vídeo, de que cidadezinha desse Brasil que você tá assistindo. E olha que dica super bacana pra você levar o seu banheiro, quem sabe na cozinha também. Eu gostei muito. Se gostou, então segue, comenta, compartilha. Beijo até o próximo vídeo.